Concurso TCE Tocantins, pós-prova. E aí, o que você achou do concurso? Ficava difícil? Ficava fácil? Ficava dentro das previsões? Ou não? Extremamente difícil. Muita coisa vai acontecer, né? Um concurso top, né? O seu TCE, TCE Tocantins. E aí? Mas deixa aí nos comentários o que você achou. É importante o seu depoimento, é importante você deixar as suas impressões pra ajudar outros candidatos, pra ajudar outras pessoas que vão fazer concurso. Ou até mesmo as pessoas que vão fazer esse concurso também, pra vocês interagindo. É muito importante o seu depoimento, beleza? Mas como é que tá a organização do concurso? Muito barulho ou muito silêncio? Tem que ter silêncio pra fazer prova. Não pode ter barulho, não pode ter bagunça. Porque isso acaba atrapalhando a concentração. Eu sei muito bem o que é isso. Mas, ó, espere. Tem a questão dos recursos. Tem a questão aí dos gabaritos que vão ser ainda divulgados. Aí vai vir os recursos. Tem a questão do gabarito final. Muita coisa vai acontecer ainda, beleza? Então, nesse momento, convido a você deixar aí esse depoimento nos comentários desse vídeo. Fico por aqui. Eu fui. Fico por aqui.